Essa marca é mudar pra você se ver melhor, aqui na TV A Cifléia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Mais de 60 mil eleitores são atendidos no mutirão da biometria do TRE. O projeto de lei propõe isenção de ICMS para compra de armas de fogo por profissionais da segurança pública no Ceará. O projeto livro aberto leva conhecimento para as unidades prisionais cearenses. E ainda uma pesquisa mostra que o NONE pode ajudar as pessoas com sensibilidade ao glúten. Agora no primeiro expediente desta segunda-feira, 25 de novembro de 2019. Bom dia! O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará realizou neste fim de semana, no centro de eventos, um balanço parcial do mutirão da biometria em Fortaleza. Em pouco mais de 10 dias foram realizados cerca de 63 mil novos cadastros. Número 25% maior que o registrado durante todo o ano na central de atendimento ao eleitor na praia de Iracema. Filas e filas e mais filas. Quem deixou para realizar o cadastro da biometria nos últimos instantes, teve que ter paciência. É um pouco cansativo, né? Porque eu apareci aqui, acho que meia-noite, para poder enfrentar essa fila gigantesca, que eu só posso vir no final de semana, porque na semana é inviável, né? Aí eu tive que dormir lá fora para poder conseguir ser atendida. Segundo dados apresentados pelo Tribunal Regional Eleitoral no centro de eventos, em coletiva de imprensa, a capital possui mais de 1 milhão e 800 mil eleitores aptos a votar. O índice de pessoas com a biometria é de pouco mais de 1 milhão e 350 mil, percentual de quase 75% do eleitorado. A meta do Tribunal Regional Eleitoral é atingir o índice de 80% dos eleitores com biometria até o próximo dia 28 de novembro, prazo final do mutirão no centro de eventos. Dia 29 é uma data estabelecida para concluirmos, preferencialmente atingindo a meta de coleta de dados de biometria. Porém, eu gostaria de esclarecer que, não necessariamente, haverá o cancelamento imediato do título do eleitor que não compareceu. Ele terá oportunidade posterior, imediatamente posterior, de regularizar a sua situação. O TRE não tem medido esforços para atender os eleitores. No centro de eventos, foram disponibilizados 120 guichês de atendimento com uma equipe de quase 300 pessoas. Em pouco mais de 10 dias, foram realizados quase 63 mil novos cadastros biométricos, número maior do que os 47 mil atendidos em um ano na central da Praia de Iracema. A recomendação da entidade é que o eleitor regularize a situação até a próxima sexta-feira. Mas que o não cadastramento não necessariamente vai ocasionar do cancelamento do título. Após o dia 29, o eleitor vai ter que comparecer às zonas eleitorais e aos seus cartórios para fins de regularizar a sua situação. Por quê? Porque, se não o título, depois que a corrigedoria recebeu o julgamento das zonas eleitorais, os títulos serão, quem for julgado no TRE, o TRE homologar essa biometria, os títulos serão cancelados. Então, não é só lutar que o eleitor não venha fazer a biometria agora, porque depois ele vai ficar indo só nos postos de atendimento e se o TRE, quando a gente é homologado, porque eu sou o relator nato, quando for homologado, automaticamente vai ser cancelado, ele vai ter que reativar essa inscrição. Um projeto de lei que tramita aqui na Assembleia quer isenção de ICMS para aquisição de armas de foco e munições no Ceará. A proposta vale para policiais e outras categorias que compõem a segurança pública. O projeto de lei propõe que seja acrescentado à Lei 12.670 o dispositivo que isenta policiais civis e militares, bombeiros, agentes penitenciários, policiais rodoviários estaduais e guardas municipais de pagar os 28% de ICMS, imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, que é cobrado no estado do Ceará na aquisição de armas de fogo e munições. O autor da proposta, deputado Nelinho, acredita que isso vai contribuir para diminuir os gastos de todos esses profissionais investindo em treinamentos. Esse nosso projeto está tramitando na casa, a gente vai acompanhar e aqui fica um apelo para que o governador do estado possa realmente dar esse suporte, para que eles tenham mais acesso, acesso principalmente a esse desconto das munições, para que eles possam ter a oportunidade de poder treinar mais no seu dia a dia e se preparar cada vez mais para poder dar mais segurança à população do estado do Ceará. Na proposta consta que cada profissional poderá utilizar o benefício da isenção no limite de uma unidade de arma de fogo a cada 36 meses, menos em casos de roubo ou furto das mesmas. Para o coordenador do Laboratório de Estudos da Violência da Universidade Federal do Ceará, a proposta causa preocupações. Existe uma relação direta entre uma maior circulação de arma de fogo e um número maior de homicídios. E o estado do Ceará é um dos estados onde um dos maiores números de homicídios são cometidos com arma de fogo. Ao comprar uma arma, além dos 28% de ICMS, é acrescido o Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI, que tem taxa nacional de 31%, mais 0,65% de PIS e 3% de COFINS, contribuição para financiamento da Seguridade Social. Aprovado o projeto de lei, a economia será grande. O presidente da Associação dos Praças do Estado do Ceará considera que o projeto é uma vitória, já que a categoria luta por isso há alguns anos. Desde 2015, isso é uma luta que a gente já vem buscando tanto aqui, o ICMS, que é o Imposto Estadual, como também na área federal, a questão do IPI. O IPI é uma luta que a gente tem lá também com a bancada da Segurança Pública. Nós teríamos aí um desconto em torno de 38%. Então, um policial militar, para ele comprar um armamento para se proteger, ele é como uma pessoa normal. Lembrando que o armamento é seu instrumento de trabalho para a sua proteção da sua família e da sociedade. O sistema penitenciário cearense recebeu a doação de livros através da Federação das Indústrias do Estado. O projeto Livro Aberto funciona desde 2016 e, de lá para cá, já conseguiu ampliar o número de leitores privados de liberdade nas penitenciárias cearenses. Sampaio estava bem concentrado na leitura do livro Menino do Engenho, do escritor José Lins do Rego. Ele passou um mês com a obra literária com a tarefa de escrever uma resenha. Estou nesse projeto desde o começo de fevereiro, já faz, acho que, já estou no oitavo, nono livro, estou gostando bastante. Eu não era muito de ler livros. Hoje, todo mês, eu já pego um livro, já me identifico com ele. Então, venho, faço a leitura, venho fazer a prova. E incentivo também os meus amigos, também, que a gente ficava numa ociosidade muito grande dentro de uma cela e hoje a gente fica praticando a leitura. Atualmente, cerca de 5.100 detentos fazem leituras mensais em 17 unidades prisionais do Ceará. Isso se tornou possível após a implantação do projeto Livro Aberto, no ano de 2016. Os livros, além de permitirem a oportunidade dos detentos conhecerem novos mundos, ainda possibilitam a liberdade antes do tempo previsto. No projeto Livro Aberto, o preso escolhe a cada mês uma obra literária dentre os títulos selecionados para leitura. O apenado tem um prazo de 21 a 30 dias para apresentar o relatório da leitura ou resenha. O texto deve ser elaborado de maneira presencial, individual e em um local adequado. O material, que atingir nota igual ou superior a 6, é aprovado pela Secretaria de Educação do Estado. Em seguida, o material é encaminhado até a vara judicial para ser avaliado sobre a redução da pena. A partir que o preso é classificado para poder participar do Livro Aberto, com critério na sua disciplina e comportamento, ele vai receber um livro, ele vai poder, durante os 30 dias, durante os 21 dias, ele vai ler. E nos últimos 7 dias, ele vai fazer uma avaliação. Existe um dia que a avaliação vai ser realizada. Ele fazendo essa avaliação, se ele atingiu uma nota maior ou igual a 6, ele tem 4 dias a menos de pena. O projeto vem crescendo. Todas essas obras literárias expostas na mesa, por exemplo, foram doadas pelo Masterplan de Segurança Pública do Observatório da Indústria do Sistema FIEC. Conseguimos uma doação de 510 livros que estão sendo agora disponibilizados para eles. Foi feita uma triagem pela nossa psicóloga, onde ela avaliou os tipos de literatura que seriam admissíveis aqui. É um trabalho social para o desenvolvimento humano das pessoas que estão inseridas no sistema carcerário. A Prefeitura de Fortaleza promove amanhã mais uma edição do Encontro das Artes. A atividade tem o objetivo de dar mais visibilidade às ações desenvolvidas pelos jovens da Rede Cuca. Ao vivo, o repórter Jânio Alves tem mais informações sobre esse evento. Bom dia, Jânio. Muito bom dia, Tiago. Bom dia a todos. Esse evento vai acontecer no Teatro da Rede Cuca Mondubim e deve convergir aí todas as áreas de formação artística, cultural da Rede Cuca, que é formada por três núcleos. O Cuca da Barra do Ceará, o Cuca de Jangro Sul e o Cuca Mondubim. Eu estou aqui com Janaína Barros, ela é coordenadora de artes e biblioteca da Rede Cuca. Lembrando que a atividade vai ser aberta ao público e é gratuita. Muito bom dia, Janaína. O que a gente pode destacar na programação? O que o público pode esperar desse evento? Bom dia. Bom dia. Como você falou, a gente vai estar fazendo a culminância do semestre das formações da Rede Cuca nas áreas artísticas e também da parte tecnológica. Então, vai ser dividido em quatro momentos. O primeiro momento, às 16 horas, vamos ter a culminância da formação em tecnologia com audiovisual, fotografia. E logo em seguida, com as áreas de dança, música e teatro, né? Do Cuca de Jangro Sul, Mondubim e Barra. A gente também está trabalhando sobre a luz dos cinemas, né? Então, a gente está trabalhando em alusão aos grandes clássicos universais e nacionais, onde a gente trouxe adaptações. Então, vai ser muito legal, muito lúdico. Estamos trazendo o Rei Leão, o Eu Tô, Ele, né? Alto da Compadecida. Então, a gente está trazendo vários filmes importantes do universo do cinema e estamos trazendo adaptações. Quantos jovens são envolvidos nessa formação? É, aproximadamente... A gente tem aproximadamente 2 mil matriculados mensalmente, né? Distribuídos nos três equipamentos e aí vai ter esse grande encontro, né? Que é um momento muito simbólico da Rede Cuca. Sempre no final do ano a gente faz esse grande encontro, que é essa troca mesmo de saberes para estimular os meninos com esse contato, né? Do palco com a plateia. Então, é um momento de grande aprendizagem e de grande entretenimento também. É, uma oportunidade para eles mostrarem o que aprenderam, né? O que estão desenvolvendo, né? Nessas várias áreas de formação da Rede Cuca. Como você disse, é a dança, é o teatro, é o cinema, tudo isso aí. Isso. E aí, todo mês, né? Na primeira terça-feira do mês, os nossos cursos estão sendo ofertados. Então, quem não conhece, quem não frequenta a Rede Cuca, pode também estar indo na primeira terça-feira do mês para estar fazendo a matrícula, conhecendo. Então, sejam muito bem-vindos. A gente tem os cursos desde os iniciantes até o intermediário e avançado. Então, tem para todos os gostos, desde o inglês até a música, enfim. Então, tem para todas as áreas que... Muito obrigado, Janaína, então, pelas suas informações. Só reforçando o Tiago, a atividade vai ser a partir das quatro da tarde no Teatro do Cuca Modubim. É de graça, aberta ao público. Tiago, é com você. Obrigado, Jânio. Veja, no próximo bloco, cresce a produção de orgânicos aqui no Ceará. E uma pesquisa da UFC mostra como o NONE pode ajudar pessoas com sensibilidade ao glúten. Oito e trinta e cinco. A gente volta já. A Comissão de Educação da Assembleia Legislativa realiza logo mais, a partir das nove e meia da manhã, no Complexo de Comissões Técnicas, uma audiência pública para debater o encerramento das atividades do Centro Educacional Senescista Rui Barbosa, no município de Iguatu. A iniciativa é do deputado Marcos Sobreira, do PDT. Cresce a procura por produtos orgânicos. Aqui no Ceará, já são mais de 20 mil produtores cadastrados. Em todo o país, este número triplicou em seis anos. Um em cada cinco brasileiros consome orgânicos. Na região Nordeste, cerca de 20% da população escolhe levar para casa um produto orgânico em vez do convencional. Uma pesquisa mostrou que o Nordeste fica em segundo lugar no consumo de alimentos orgânicos no país, atrás apenas da região Sul. O secretário executivo do agronegócio justificou a exigência do consumidor para o crescimento do negócio. O mercado tem buscado frutas orgânicas, hortaliças orgânicas, boas práticas também agrícolas, e isso tem contribuído bastante para que o Nordeste tenha essa colocação em segundo lugar. O estabelecimento de Sandra vende apenas produtos orgânicos. Ela conta que o público mudou. Antes, o local era frequentado somente por idosos. Hoje, o público consumidor é bem variado. Não só mais as donas de casa, mas os jovens, os homens também, procurando essa alimentação. Casais recém-casados que já estão procurando, ou independente disso, todas as faixas etárias hoje estão demonstrando uma preocupação e uma conscientização que esse alimento é melhor para a saúde e para o bem-estar. O Ceará tem 20.240 produtores cadastrados. O número de produtores inscritos no Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos do Ministério da Agricultura aumentou o número três vezes em relação a 2013. O secretário informa que há um trabalho sendo feito junto com as associações e municípios para auxiliar o produtor orgânico. A gente tem buscado trabalhar com algumas associações, com instituições também, que têm buscado bastante essa produção de orgânicos. E a gente tem ido até as associações e até as prefeituras, os municípios, para entender o que hoje a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho está fazendo, mapeando todas essas associações, toda essa produção de orgânico. Pesquisadores da UFC descobriram que o NONE pode ajudar pessoas com restrição ao glúten. Acompanhe na matéria. Você já pensou em consumir alimentos com farinha de trigo, mesmo tendo doença celíaca ou com sensibilidade ao glúten? O grupo de pesquisa do Laboratório de Química Medicinal pode tornar isso possível graças à investigação da polpa de um fruto, originário do sudeste asiático, o NONE. Uma planta que se adaptou muito bem a diferentes solos e territórios, por isso que ele é muito cultivado aqui no Brasil e é bastante utilizado pela população, mesmo sem recomendação da Anvisa, com finalidade medicinal. Então é um fruto que tem se popularizado bastante em função, principalmente, de suas propriedades para o tratamento de diabetes, câncer, inflamações, dores. A descoberta faz parte da tese de doutorado da bioquímica Vilmar Albuquerque. Ela explica como surgiu o interesse sobre o tema. Pesquisando e lendo bastante sobre o assunto, eu vi que realmente essa questão da doença celíaca, ela era uma grande problemática e realmente não tinham tantas alternativas para a produção de uma farinha gluten-free. Então, e ainda mais, as fontes de proteases que tinham esse potencial, elas eram bem escassas. Para iniciar a pesquisa, foi realizada uma avaliação qualitativa, com o objeto de comparar a massa sovada com aquela que passou pelo processo de hidrólise do glúten, como explica o professor. Com base nesses experimentos que foram feitos até o presente momento, nós conseguimos isolar, obter algumas proteínas, algumas enzimas, que foram capazes de hidrolisar esses componentes da farinha de trigo e que estão envolvidos na formação da rede que nós chamamos de glúten. Então, isso nos deu uma boa esperança em relação à possibilidade de utilização dessas enzimas para produzir uma farinha que, obviamente, venha a ser utilizada por pessoas que têm sensibilidade a componentes presentes na farinha de trigo. A pesquisa ainda está na primeira fase, mas Vilmaras segue adiante para buscar a solução para os intolerantes ao glúten. O glúten, na verdade, ele se trata de um conjunto de proteínas que são denominadas gliadinas e gluteninas, Nós isolamos essas duas frações de proteínas e testamos na hidrólise com essas proteases provenientes da polpa do noni. A gente viu que as proteases do noni eram capazes de degradar tanto gliadinas quanto as gluteninas. Nesta terça e quarta-feira acontece a primeira mostra de gastronomia e cultura alimentar de Fortaleza. A programação aberta ao público contará com aulas de culinária, feira de pequenos empreendedores e agricultores, além de palestras e aulas com chefes convidados. O repórter Jânio Alves volta agora com mais detalhes. Jânio, é com você. Tiago, é uma oportunidade para os cerca de 200 alunos apresentarem, demonstrarem o que aprenderam na escola de gastronomia. E a abertura oficial vai ser hoje, você bem disse, amanhã e depois são as oficinas, a programação começa às duas da tarde, mas hoje à noite haverá um coquetel de lançamento. Esse coquetel é destinado a empresários e chefes para conhecerem, ter uma aproximação, eles terem uma aproximação aí com esses 200 alunos. Estou aqui com a Damares Barros, ela é coordenadora pedagógica da Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco. Muito bom dia, Damares. Muito bem, essa oportunidade hoje, por exemplo, que eu estava me referindo antes de chegar na programação de amanhã, é aquela em que os chefes e os empresários vão conhecer os alunos. É uma oportunidade para esses alunos depois ingressarem no mercado de trabalho, é isso? Com certeza, porque hoje os alunos terão acesso aos empresários, aos chefes de cozinha, essas pessoas que amanhã irão contratá-los. Então hoje eles vão apresentar tudo o que eles aprenderam em sala de aula. Então esses chefes, quem sabe amanhã não pode ser possível contratando o seu restaurante? Então é uma oportunidade que esses alunos têm de demonstrar todas as habilidades e as técnicas que eles aprenderam a desenvolver durante a nossa formação profissional. E amanhã e depois são as oficinas, a partir de duas da tarde, o que esperar dessas oficinas? Amanhã eu espero toda a comunidade fortalezense para conhecer todo o trabalho que é desenvolvido na nossa escola, na capacitação profissional com transformação de vida. A partir das 14 horas, amanhã os nossos alunos irão demonstrar tudo aquilo que eles aprenderam em sala de aula, desde a sustentabilidade, o uso correto de técnico, a valorização do ingrediente regional, a valorização da nossa cultura alimentar. Então serão oficinas gastronômicas, onde os alunos irão apresentar pratos e depois terão degustação de todos esses pratos. Amanhã nós teremos 17 oficinas, que começam às 14 horas. Então se você não pode ir às 14, mas nós temos 15 às 16 horas, a programação vai das 14 às 19 horas. No dia 27, também a mesma programação com outros chefes. Vamos ter chefes aqui de Fortaleza, chefes de nível nacional e principalmente os nossos alunos realizando essas oficinas para toda a comunidade. E os novos, aqueles interessados em participar desses cursos da escola, como é que pode proceder? Qual o perfil deles? Onde é que eles devem morar? O perfil dos nossos alunos é de todo o Ceará. Nós temos alunos de várias partes. A escola veio para atender a quem quer atuar na área da gastronomia. O que eu convido a vocês que não conheçam a escola, que amanhã e quarta-feira vão à escola conhecer, ver todo o projeto que é desenvolvido lá, conhecer o nosso trabalho, conhecer os nossos alunos. E a partir de fevereiro a gente vai deixar até a nova programação para os cursos profissionalizantes. Então eu convido a todos que venham à escola, porque o nosso perfil é aquele aluno que quer atuar na área da gastronomia, com profissionalismo, com vontade de aprender e fazer a diferença no mercado. Bom, para encerrar, onde é que fica mesmo a escola? O evento vai acontecer lá mesmo, ali no Mucuripe? A escola fica na rua Manuel Dias Branco, número 80, ao lado da fábrica GME. Então assim, fica ali no Mucuripe, faça o acesso, está aberto para todos. E eu convido a todos a estarem presentes no nosso evento. Muito obrigado, Damaris, mais uma vez pela sua participação. Volto sempre com novidades. É com você, Tiago. Obrigado, Jânio, mais uma vez pelas suas informações. O primeiro expediente está terminando. Mais notícias, às 10h para 7h da noite, no Jornal Assembleia. Acesse também o nosso portal na internet, al.ce.gov.br. Um bom dia para você e até amanhã. E aí